Olá, atualmente nós temos visto a circulação concomitante do vírus influenza A H3N2, causador da gripe, e o vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19. Essas infecções podem apresentar sintomas muito semelhantes, podendo ser confundidas inicialmente. Embora o diagnóstico definitivo seja feito através de testes específicos, existem algumas características que podem nos ajudar a diferenciar uma infecção da outra no nosso dia a dia. A gripe, ela apresenta um quadro mais intenso logo nos primeiros dias de doença. Ela é uma doença mais aguda, a pessoa apresenta dor de cabeça intensa, febre alta, calafrios, dor no corpo, por falta de apetite, o nariz entupido, tosse seca, mal-estar, falta de ânimo para a realização das atividades. Enquanto que, no caso da Covid-19, os sintomas, eles tendem a ser piores a partir do sétimo dia dos sintomas, apresentando sintomas mais leves nos primeiros dias. Para o diagnóstico da Covid-19, é necessário que sejam coletadas amostras de secreção de nasofaringe, através do suor binasal, para a realização de pesquisa de antígeno do Sars-CoV-2 ou RT-PCR. Esses exames, essas amostras, elas precisam ser coletadas a partir do terceiro dia do início, contados a partir do início dos sintomas, entre o terceiro e o sétimo dia. Embora as duas infecções sejam transmitidas pelo ar, a Covid-19, ela é transmitida de forma predominante, através de cotículas que expelimos ao falar, ao tossir, ao espirrar, enquanto que é mais fácil o risco de se adquirir a influência, ele é maior através do contato com superfícies contaminadas. Dessa forma, é fundamental que sejam mantidas todas as medidas de prevenção, tais como o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento, evitar aglomerações, a etiqueta da tosse, colocar a mão na boca, a autossia ou espirrar, e, sobretudo, a vacinação. Então... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.